Aproveita, a gente só vive uma vez Mas eu consigo voltar a ter a minha vida outra vez E é por isso que eu quero, e é por isso que eu faço Guardo talento, mas mas por meu coração não há de paz 10%, 10%, 10% Eu disse 10%, 10% Há gente que está com dificuldade a entender, 200% Mas eu não estou com tempo a te fazer um desenho Agora eu estou num outro estúdio A coisa é mais ou menos assim Não vamos perder tempo com traduções O céu é o limite para mim, não existe poço sem fim Não tem nada a ver com tatuos ou pelo povo em si Ou por eu ser como sou frio e ser pouco sensível Velo eu sei que me deste muito mas eu com pouco venci Fui eu que fiz com que tudo fosse assim Por isso devias confiar mais e ser mais orgulhoso em mim Não chega de dizer-te que és orgulhoso em mim Quando na verdade tu nunca sentiste esse esforço em mim Não quer saber dos teus trocados, eu quero saber da tua saúde Isto tem a ver com a velocidade a que gira o mundo Eu tenho uma só palavra porque eu escolhi só um rumo Para uns eu sou o mundo Para ti sou só o Bruno, aquele que cria a camisola Como se fosse o glorioso que abriu um negócio Onde nada é endividado ou duvidoso Conta-te um anjo das mãos, tu dizes de ser horroroso Mas com o teu neto acho engraçado uma novidade e curioso Normal que eu também possa estar um bocado furioso Eu até voltava atrás no tempo mas a máquina avariou-se Mas eu sei, tudo o que é mau vai Não desguiças que para uns não és ninguém Para mim tu és meu pai Se eu parar para pensar e começar a fazer contas à minha vida Reparo que ninguém teve lá do meu lado quando estava fedido a mim Ninguém me deu a mão e tu sempre presente a mim Espera sempre, deixa-me dar-te uma dica no dia em que tu ficar sozinho Vai lá estar o teu filho mas possivelmente os outros não Aproveita, a gente só vive uma vez Mas eu consigo voltar a ter a minha vida outra vez E é por isso que eu quero e é por isso que eu faço Guardo talento nas mãos porque no coração não há espaço 200%, 200% Eu disse 200%, 200%, 200% Aproveita, a gente só vive uma vez Mas eu consigo voltar a ter a minha vida outra vez E é por isso que eu quero e é por isso que eu faço Guardo talento nas mãos porque no coração não há espaço 200%, 200% Eu disse 200%, 200%, 200% Sonho acordado e o meu sonho eu morro em procural Por todos os dias da nossa vida eu torno-me intemporal Faço qualquer um para ser frágil, se eu sou bom é natural Que eu faça tudo para ser fácil porque eu tenho um dom natural Corro para que esses patriotas não me caçem as notas Querem pisar esses motherfuckers e não lhes cabem as botas Não faço com que essas bocas porcas não passem de apostas E encho o peito, peco de facadas não passem das costas Estou a gritar, a lutar com o beat como se me provocasse ao títulos Não uso o rap apenas para puto tudo em pratos limpos Eu como o rap inteiro e deixei dos novatos sem apetitos Na verdade há só os que eu faço que eu não faço para os ouvintes Eu só dou ouvidos a quem me diz aquilo que eu quero saber Eu estou sempre em estado dizendo como a minha mãe diz para fazer Somos uma família unida apesar de muito acontecer Se somos uma família unida passamos a vida a crescer Por isso eu digo à mãe da minha irmã mais nova Para tomar vários comprimidos de todas as cores diferentes E nunca mais me pôr à prova Que eu posso vender a minha Forfocus e perder os meus clientes Posso entregar a minha vivenda e vender as minhas TVs Entregar a minha loja, vender os quadros e os meus PCs Os meus iPhones, smartphones e queimar os meus CDs Mas tu ouvis-te o refrão consigo ter tudo outra vez Aproveita, a gente só vive uma vez Mas eu consigo voltar a ter a minha vida outra vez E é por isso que eu quero e é por isso que eu faço Guardo talento nas mãos, por no coração não há espaço 200%, 200% Eu disse 200%, 200%, 200% Aproveita, a gente só vive uma vez Mas eu consigo voltar a ter a minha vida outra vez E é por isso que eu quero e é por isso que eu faço Guardo talento nas mãos, por no coração não há espaço 200%, 200% Eu disse 200%, 200%, 200% Estou别ando as minhas